E aí pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferres, espero que vocês estejam escapando, vamos para mais um vlog E hoje a gente vai comentar do discurso do Silvio Almeida, um ótimo discurso que ele fez na posse E da, mano, Zambelli, vamos ter que falar dessa mulher aí, certo? Pelo que ela falou aí ultimamente Eu fiquei uns dias pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não, para não dar pano para esses malucos Mas no final, mano, se a UOL, todo mundo reporta o que a mulher fala, a gente também tem que dar a nossa versão das coisas, né? Então a Cara Zambelli falou uma besteiraiada danada aí E a gente vai, eu vou pôr o vídeo dela aqui, o vídeo não, porque eu não sei pôr o vídeo aí para vocês Mas eu vou pôr o áudio para vocês, quem não ouviu, ouvir E aí a gente vai comentar em cima disso aqui com um ponto de vista nosso, que é um ponto de vista diferente Vem comigo aí Cafézinho feito pelo Fernando, meu parceiro Que está aqui assistindo, o único espectador do vlog ao vivo Vamos pôr o áudio dela aí Hoje eu sofri busca e apreensão A mandado do STF Para entrega de outras três armas que eu tenho Apesar de que entregue espontaneamente Minha G3C no Acuíme Espontaneamente Depois levaram também Espera aí, espontaneamente Esse é um react só com áudio, né? Espontaneamente, depois de tentar atirar num cara negro na rua Certo? De correr armada com segurança na rua De pôr a vida de todo mundo em risco Ela entregou espontaneamente Saiu uma decisão para ela entregar a arma Mas, mano, o benefício branco é maravilhoso, né, pessoal? Você vê que a mulher está aqui de cara limpa Na sua cama Deve estar sentada na cama falando E ela foi entrega Os policiais foram muito educados Claro Se fosse na quebrada O policial fosse buscar uma arma sua Ele ia ser muito educado desse jeito também 380, Taurus Uma Huger 9mm E uma arma de coleção 38 38 de coleção na quebrada também Os policiais foram muito educados E o que me causa frustração E não foi muita frustração Mas também revolta É saber que assim Mesmo a STF tem agido Por exemplo Para proibir ações Em morros Onde a gente sabe Que tem armas ilegais É, no morro É só no morro que tem arma ilegal, né? Dentro do condomínio lá do Bolsonaro Foi apreendido arma Dentro do apartamento dos caras Corregionários dos partidos Os milicianos têm arma Metralhadora Fuzil Escopeta Bazuca É dentro do morro que tem arma E aí eles vão virar o ódio deles Classista pra onde? Pro morro Certo? E o STF tem agido Olha Pra poder não ter armas no morro Pra não ter as ações militares Meu Se os caras estão subindo nos morros Matando 30 pessoas de uma vez E o STF tá em cima Pra não deixar o negócio ter Mandado coletivo Que é o que ela é a favor aí, hein? Mandado coletivo Sabe o que é mandado coletivo? Entra em todas as casas De uma favela de uma vez Não interessa, mano Se você é evangélica Se você trabalha no mercadinho do lado Se você é contador Se você é advogado Vai entrar na sua casa Sabe o que? Favela é interpretado como o território De todo mundo Todo mundo lá é traficante E é o que ela tá dizendo aqui Você vai ver na fala aqui Que a mídia nem expôs a fala da mulher Mas não comentou 3.15 milhões de inscritos O canal da UAL tem E aí ninguém faz uma ponderação Em cima da fala dessa Onde existem estupradores Assassinos Traficantes de drogas Sim, só existe estuprador Assassino Traficante de droga Estuprador de classe média Não existe Estuprador rico não tem A gente sabe bem O que vocês fazem Dentro da casa de vocês A gente sabe bem Agora na quebrada As quebradas que eu conheço Não existe estuprador não Estuprador geralmente Tá enterrado de ponta cabeça Vai pras ideias e morre Então não tô entendendo Mano, é tão revoltante Porque a mulher pega o morro E ela já resume A tráfico Estrupo É o bagulho padrão deles Como que uma pessoa dessa Foi a mais votada em São Paulo São Paulo, vocês estão tirando a gente O pessoal de São Paulo Vocês são protonase mesmo Vocês estão tirando Não tem como fazer um vídeo de boa Falando numa condição dessa aqui não Voltando no lixo desse Aí depois você trouxe os caras na rua Agora eles não falam de eleição Não, eu não Todo político pra mim é corrupto Sabe que eu não votei no Lula O cara fala isso pra mim Eu já Mano, dá licença aí Que eu tenho que andar aí Que eu tenho que ir Não, mas é porque Pô, todo político é igual Não, tá igual não Você votou numa porra dessa aí Você votou numa mulher Que tem quatro armas em casa Que sai pra atirar num cara negro Porque o cara levou uma com ela Certo? Que ela podia pedir Pro cara ser preso Porque ela ainda é deputada e tal Podia pedir pro cara ser preso Agora vocês votaram na mulher A gente é obrigado a engolir esse lixo aqui E que essas mesmas pessoas Que não são presas Imediatamente são soltas Na audiência de Nossa As pessoas que são presas Na favela Por tráfico Tá ligado Por estupro São soltas na audiência de custódia Caralho Então a cadeia Só tem gente igual a Isabelle Por que que todas as cadeias Que eu fui Só tem gente preta e pobre E aí Que mundo que você tá vivendo mulher Fala pra mim Que mundo Eu ainda prometi fazer esse vídeo Sem xingar Tá ligado Não vou xingar porque é mulher Mas vamos falar a verdade Que mundo que essa mulher está vivendo Que mundo São soltos Mano Os caras é preso O cara acha que o cara roubou no mercado O cara é preso O cara acha Segurança chama a polícia O cara é detido É levado pra averiguação É humilhado dentro da delegacia Certo? Muitas vezes é preso Sem prova Os caras plantam prova no cara E a mulher que tá dizendo Que o cara Pelo amor de Deus De custódia Enquanto nós sabemos Que existem patriotas Como a Clio, por exemplo Patriotas? Presos injustamente Isso só me dá mais força Golpistas Mais força pra lutar Pra que a justiça se faça nesse país Eu tô vendo que você tá forte Eu quero pedir apoio de todos vocês Saibam de uma coisa Nós não vamos desistir do nosso Brasil Nosso Brasil tem gente Vocês vão ser presos Tem gente sim Eu tenho certeza Que Deus Tá com Aí todo tipo de gente assim Usa o nome de Deus também É por isso que eu fico zoando muito Falando do diabo aqui Tudo eu falo do diabo Eu ia até procurar o diabo Que tava na minha mesa Puseram o diabo lá Mas eu fico falando do demônio Porque é o jeito de você espantar Esse tipo de gente Quando você fala do demônio Do diabo Você espanta esse tipo de gente Certo? De pé de você Agora toda pessoa recorre a Deus Os fanatismos Aí vem falar de patriota Vem falar de Mano, eu nem vou terminar aqui Faltam alguns segundos Pra terminar o áudio dela Porque eu vou desintoxicar Aqui o vídeo Com o discurso do Silvio Almeida Nosso parceiro Leitor de quadrinhos Leitor da Comic Zone Meu parceiro Sempre tá comigo nas linhas Trocando ideias Sobre projeto social Certo? Foi me apresentado pelo Galãs Fez Antes Já tinham os caras fazendo a ponte Falando, mano Vocês tem que se conhecer Certo? E o Silvio Almeida Que tomou a posse Então eu vou mudar aqui O foco do vídeo Pra gente não ficar maluco Da cachola E vou pôr o Silvio Almeida Começando o discurso do Silvio Almeida Certo? Porque esse sim Esse sim Do novo governo Que foi impostado agora Sabe o que tá fazendo E sabe o que vai fazer Pelo nosso povo E também como primeiro ato Como ministro O ministro Silvio Almeida O ministro Silvio Almeida Que no entanto Foi negado nos últimos 4 anos Vou dizer coisas óbvias O óbvio Vai falar o óbvio Trabalhadoras e trabalhadoras E trabalhadoras do Brasil Vocês existem e são valiosas pra nós Vocês existem e são valiosas Mulheres do Brasil Vocês existem e são valiosas pra nós Que lindo, mano Homens e mulheres Pretos e pretas do Brasil Vocês existem e são Pessoas valiosas pra nós Puta que discurso lindo, mano Povos indígenas Desse país Vocês existem e são valiosas Pra nós Pessoas lésbicas Gays, bissexuais Transsexuais Travestis Intersexo E não binárias Vocês existem e são valiosas pra nós Pessoas em situação de rua Situação de rua Vocês existem e são valiosas pra nós Caralho, como que eu fiquei emocionado Pessoas em eficiência Pessoas idosas Anistiados Anistiados Filhos de anistiados Filhos de anistiados Vítimas de violência Vítimas da fome E da falta de moradia Pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde Companheiras, empregadas domésticas Todos e todas que sofrem com a falta de transporte Todos e todas que tenham direitos violados Vocês existem e são valiosas pra nós Com esse compromisso Quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar E você é, Silvio Almeida Você é um ministro de um país que vai pôr a vida e a dignidade dessas pessoas em primeiro lugar Você já é, tá ligado? E a gente tá vivendo cada dia a construção desse governo aí Claro, tem muita coisa pra reparar Tem muita coisa que a gente tem que criticar Mas quando você vê uma posse dessa aqui Você vê o tamanho da força que esse governo vai vir Em nome das pessoas que precisam Cara, você imagina essa fala O tanto que essa fala é poderosa Em contrapartida a fala que a gente viu agora Uma fala de destruição, de ódio, de arma E aí você vê aqui uma fala de progresso De vida pras pessoas, entendeu? Então, a gente tá com muita esperança mesmo A gente se permite ter esperança Porque nós estamos trabalhando nessa esperança Mas não estamos assistindo não, pessoal O pessoal pensa que a gente tá assistindo Não, estamos assistindo aí Não, estamos assistindo não A gente faz parte dessa mudança Entendeu? Todos os canais progressistas Todos os artistas Os escritores Os editores O pessoal de mídia geral As mídias que nós formamos aqui independente O pessoal que tá no Apoia-se aí comigo Todo mundo, todo mundo faz parte disso aí Vocês vitaminaram o negócio Vocês abasteceram Colocaram gasolina nesse carro pra poder andar Certo? Então é importante, mano Porque cada um de nós tá entrelaçado com o outro Quando esse cara toma posse Esse cara sou eu, mano Esse cara me representa, mano Esse cara representa você também Tá ligado? Silvio Almeida não é qualquer um, não, mano E você vê pela fala Um discurso maravilhoso Imagina Já tão louco pra trabalhar, mano Gente que quer o bem do outro Que quer construir Cidadania pro outro Que quer que o outro tenha também E esse discurso que as pessoas veem comigo Ah, não Fé, desculpa Política é tudo igual Tudo igual cão Tudo igual cão Não é tudo igual não, mano Tá ligado? É com esse discurso É tudo igual Que esse tipo Que nem Carla Zambelli Foi eleita Tá ligado? Quando você não presta atenção Em quem você vai votar Então nós temos que reafirmar aqui O compromisso sempre De vereador Deputado Senador Para a gente poder prestar atenção Em que a gente tá votando Tá ligado? Para não dar poder Para essas pessoas aí Aí tem que vir o Lula Ganhar a eleição Com todo o povo brasileiro Cinquenta e poucos por cento Do povo brasileiro Votando nele Para poder lhe dar essa moral aí Que o Silvio Almeida merece Certo? Que o Silvio Almeida merece É um cara digno Para poder levantar o negócio Vai pegar um ministério Totalmente quebrado Totalmente surrupiado Certo? Um ministério que não foi feito nada Assim como ele e os outros ministros também Imagina E ele já tá assumindo o front Olha o tanto de gente preta Que tá atrás do cara lá Olha o tanto É bonito de você ver, mano A estética de você ver o negócio É linda Já mudou Já mudou a cara completamente Então é importante Aí vem uma fala De um cara que pensa na ideologia Que pensa no seu povo Que respira isso Que estudou pra isso Entendeu? Então a gente se sente contemplado Agora é acompanhar o ministério É acompanhar as mudanças É fazer parte dessa mudança Tá? Então você também Manda suas opiniões lá, mano Vai nas redes sociais do Silvio Almeida E manda suas opiniões Fala como deveria ser a coisa também Engrossa Tá ligado? Ele participa de vários grupos Vários grupos Com vários pensadores também Eu tô em alguns grupos desses também Então ele já é vitaminado nisso Já é um cara que estudou muito também Vitamina a gente sempre E é importante, mano É importante ter um ministro desse calibre aí Então eu queria colocar essas duas falas Pra gente ver Um país Que vai prender essas pessoas A Carla Zambelli Esse Alain dos Santos Esses caras O fim desses caras É tudo igual Às vezes a Ed Camargo Já tá aí No show já Falando do mito ainda Do pseudo-mito deles aí Que já fugiu Esses caras O destino deles é um soma É fossa e cadeia Isso aí Eles vão ser relegados Ao porão da história Enquanto quem apoiou O lado certo da história Vai poder ver o povo Um pouco melhor A gente vai ver essa mudança E vai fazer parte dessa mudança Tá bom, pessoal? Deixa seu like aí Se você gostou Seu comentário, por favor E tamo junto Desculpa aí de não pôr o vídeo Não manjo pôr o vídeo O Doutor K também Tá muito amilhão com os trampos Então a gente vai pôr o áudio aí Que é o que tá tendo Firmeza? Um abraço pra vocês